Eu diretamente vou te mostrar como, seguindo sete passos muito simples, você vai conseguir bater a meta da sua equipe em 30 dias. Essa semana, a gente conseguiu engajar as pessoas numa energia tão legal. Acho que você também tá me vendo, interagindo mais com você a respeito desses assuntos, do ser mais nesses últimos dias. E tem um porquê isso. É não estender muito, depois eu falo somente com você, mas só pra todo mundo saber, às vezes a gente tá seguindo, a gente sobe o caminho, mas a gente tá seguindo da forma totalmente errada. Que se você seguir exatamente os passos, né? Eu aprendi diretamente com você, eu fui treinado diretamente, a Cátia também, mas a gente não pode desviar. Em algum momento, lá nas duas primeiras semanas, eu não tava totalmente olhando pra essas oportunidades que nessa semana eu olhei. olhei pras pessoas, sabe? Eu olhei pras pessoas, eu olhei pro feedback, eu olhei pra dificuldade, eu revi o vídeo do quartil. Eu tô falando tanto do quartil porque acho que isso daí foi o mais significativo no meu dia, na minha semana. Porque nessa semana eu já fechei com o propósito de entrega de evolução com todo mundo que vai fazer eu superar até mesmo as expectativas da minha gerência com relação à entrega da semana que vem. Mas é assim, depois a gente compartilha, acho que vai dar tempo de eu chegar nesse momento aí pra falar aqui pra todo mundo. Mas obrigado, tá? De ir num cenário de 70%, nós chegamos só nessa semana em 110. Ainda nós não estamos com atingimento do 100%, porque embora 110 seja um bom número, é pra essa semana. E a gente não pode esquecer da anterior. Eu tô muito feliz com isso, tinha que compartilhar com todo mundo, tá bom? E eu vou te ajudar a colocar em prática o meu método que eu desenvolvi chamado 7 em 30. Mas, Nice, o que é o método 7 em 30? São sete etapas muito simples, porém nada fáceis de serem colocadas em prática, onde eu vou te ajudar com essa mentoria. E em 30 dias eu te garanto que você estará com a meta batida junto com a sua equipe. E a partir daí você vai ganhar confiança pra que todos os meses você repita o mesmo método e transforme a sua equipe num time de alta performance, com entregas sustentáveis que vão te dar maior visibilidade dentro da empresa, além de reconhecimentos e quem sabe até possíveis promoções. E a partir daí você vai ganhar confiança pra que todos os meses você estejam colocando. E aí você vai ganhar confiança pra que todos os meses você estejam colocando. E aí você vai ganhar confiança pra que todos os meses você estejam colocando.